PCI ou PCI-DSS é a sigla em inglês para o padrão de segurança de dados para a indústria de cartão de pagamento. O documento criado em 2004 e constantemente atualizado estabelece um conjunto de requisitos a serem seguidos por empresas que utilizam dados de cartões de crédito e dos titulares em transações. Ao cumprir os requisitos e obter a certificação, as empresas demonstram que estão aptas a executar efetivamente as recomendações de segurança dos dados, além de oferecerem mais segurança aos seus clientes. A PCI é composta por 12 requisitos principais, distribuídos em 6 grupos ou objetivos, sendo eles construir e manter uma rede segura, proteger os dados dos titulares, manter um programa de gestão de vulnerabilidades, implementar medidas de controle de acesso forte, monitorar e testar as redes regularmente e, por fim, manter uma política de segurança da informação. Atender os requisitos da PCI envolve uma série de procedimentos e critérios. Nos próximos vídeos serão abordados de forma geral os requisitos necessários para atingir esses objetivos e como contribuir com cada um deles.